Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mila e hoje, dia 16 do 4 de 2021, eu trago pra vocês o review desse lindão do nosso Vitor. É o segundo Vitor, gente, e eu tô assim, afetada fazendo esse vídeo. Em novembro de 2019 eu mostrei pra vocês o primeiro. Outubro, novembro, eu nem lembro mais, gente, já faz bastante tempo. Eu mostrei o primeiro que eu tinha recebido e foi, assim, o precursor dessa febre Disney, desse amor Disney, né, que espalhou aí em todo mundo. O bichinho Disney picou todo mundo, vocês viram através do meu trabalho que Colorir Disney é pra adultos, sim, é pra gente, sim. Vocês se apaixonaram e, assim, abriu portas pra muitas pessoas, melhorou as vendas de pessoas que eu amo muito, ajudou muitas pessoas. E, assim, eu sou extremamente orgulhosa de ter feito esse trabalho, de ter inserido essa cultura aqui no nosso mundinho de Colorir. Eu amo quando vocês falam que eu sou a rainha do Vitral, eu fico assim, até me emociona, é até difícil falar, porque a Disney é tudo que rodeia o meu mundo, que permeia o meu mundo, que faz do meu mundo o que ele é. E trabalhar com isso, mostrar isso, trazer isso pra vocês é incrível, gente, é incrível, é incrível. Muito obrigada por tudo. E hoje, com esses dois bonitões aqui, eu venho falar que vamos ter review dessa beleza aqui. Não liguem, não, que eu tô afetada, é assim mesmo, é alegria, é orgulho, é honra de poder trazer pra vocês. Esse livro lindo, esse pacote lindo, veio lá da minha querida Divertidamente Colorida. Eu vou deixar o link do perfil dela no Instagram aqui embaixo, pra que vocês entrem em contato com ela pra pedir. Hoje, eu vou falar o preço hoje, porque importação sempre muda, né? Hoje, R$235 já com frete incluso, então, meu bem, você sai desse vídeo, você corre lá e encomenda com ela, tá? Que tá top demais esse preço. Esse lindão, maravilhosão, tô tão emocionada de mostrar pra vocês, em primeira mão, esse vídeo, esse livro, aqui no Brasil, né? O Bruno Rei, da Disney, né? Maravilhoso, já mostrou, já mostrou, mas a Mila não mostrou, então, eu vou mostrar também. Gente, esse lindão é do mesmo ilustrador, o Jean-Luc, tá bom? Ele traz, da mesma maneira que o outro, a capa dura, o mesmo tipo de lombada, tá? Ó, o mesmo tipo, o mesmo material, o mesmo estilo, só que essa daqui é esse verde Tiffany. Também são 100 coloriagens, pra gente se acabar. E eu vou começar mostrando aqui pra vocês. Vou começar já mostrando, fazendo página por página completo. Aqui, olha, vem aquela folha, né? Prateada, maravilhosa. Gente, olha isso aqui, que lindo. Não sei se tá dando pra ver, prateado, lindo. Tava até coladinha as folhas, gente. Um cheiro de super, hiper novo. Tô apaixonada. Vitroton 2, ilustrações de Jean-Luc Guérin. Eu acredito que seja assim que se pronuncia, se não for, né? Me desculpe aí, as minhas princesas que falam francês. Da Arterrapi. Aqui, informações de copyright e tal, de alguns filmes. Inclusive, aqui uma breve apresentação, uma cartinha para nós, que amamos. Pra quem não sabe, esse livro é francês, né? A Ache tem uma editora francesa. E aqui de cara, já uma coisa que eu amei, que foi essa moldura aqui, ela vem nesse comecinho aqui, e vem ao final de cada bloco, de cada setor, vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem possibilidade de desenhar. Eu já te ensinei a desenhar o vitral, então aqui é só você se jogar. Heróis. Vamos começar pelos heróis, tá bom? O que eu amei nesse livro é que trazem personagens diferentes. Eu confesso que eu amo as princesas, eu prefiro as princesas e os personagens clássicos. Vocês sabem disso, não é segredo. Mas, eu amei isso, essa questão de trazer outros personagens, de colocar eles em evidência, né? Que todo mundo merece esse lugarzinho aí no sol, no sol da nossa vida. E, inclusive, eu tenho um seguidor no Instagram muito querido, só que eu nunca lembro o nome dele, que ele adora, o Irmão Urso. E aqui nesse livro tem duas ilustrações pra você, meu querido. Olha que duas ilustrações nesse livro é bastante, viu? Eu amei o livro. Eu confesso que no começo me incomodou um pouco o fato de não ter tanta princesa. E me incomodou também o fato de ter ilustração repetida. E assim, a ilustração do Mickey. Eu fiquei passada, sabe? Com raiva, não gostei. Mas, à medida que... À medida não, né? Eu tinha que ter esse livro. Independente. Porque ele é muito lindo. E mesmo que eu não gostei de duas ou três ilustrações, não é motivo pra eu não ter o livro. Amei, fiquei apaixonada. Mas, quando chegou, gente? Tem live lá no Instagram, se você quiser ver a minha reação. Eu abri no pacote e tudo. Tá lá no Instagram. Tá bom meu arrobaio desse aqui, mas eu vou deixar aqui embaixo também. E eu me apaixonei. Cada página que passava, eu ficava mais louca e apaixonada. Até chorei, gente. Vocês têm que ir lá ver. Porque, olha, foi emocionante. Gente, ele é muito bonito. Bem, Max. Amo esse personagem. O nosso gênio lindo. O tubarão do Nemo. Muito divertido. Eu amo esse filme. O nosso vagabundo, gente. Com os chefes do Tonys. Fala sério. Ah, e antes de eu continuar, você já deixou seu like? Tô vendo, hein? Deixe o seu like pra esse livro. Porque esse livro vale o like, hein? E comenta aqui embaixo se você já tem o Vitor 1. E se você pretende comprar esse aqui também. Aproveita e compartilha aí nos seus grupos de colorir. Que eu sei que você tem um monte. Eu sei. Você gosta de papiar em grupo. Então, vai lá. Compartilha lá com a sua galera. Fala, olha, a Mila tá mostrando e falando em português sobre o livro do Vitor 2. Chama o pessoal pra colorir comigo. Pra ver comigo. Com a gente aqui, né? A ilustração da capa eu não achei. Que coisa, né? Mas tá bom. Não tem problema. O importante é a gente fazer. Enfim, né? Olha que graça. Gente. O leitão. E a nova onda do Imperador. Quem ama esse filme, gente? Eu amo, amo, amo. Ele é muito divertido. Maravilhoso. E ensina uma lição muito boa pra gente. O Pluto. Olha essa cabeça do Mickey. Ai, já quero fazer um caderno com essa cabeça aquelas, né? Imagina uma capa. Vai ficar linda, né? Lindo. Eu amei. Aqui, gente. Da vida de inseto. Esse daqui repete o que o Vitor 1 fez. Com a Tiana, né? Tem a Tiana na folha preta e na folha branca. Coisa mais linda do mundo. E aqui é o que eu falei pra vocês, ó. Que legal. Como aqui o tema é de heróis, seria legal desenhar uns heróis aqui e fazer um vitral. Vocês já sabem como fazer um vitral. Agora é só desenhar um herói da Disney aqui pra gente. Animais. Aí aqui entra na parte mais fofinha da Disney, né? Dos bichinhos. Temos o Dumbo. A Condessa Marie. O Toulouse e o Belize. Acho que é Belize. Belize ou Belios. Belios. O nome dele. Que nome estranho. Mas é o cinza, igual o meu Milo. Aqui, gente. Vocês sabem quem é, né? Princesa e o sapo maravilhoso. E o nosso crocodilo. Que sonhava em tocar com os humanos. Aqui, galinho. Chicken Little. Um ratinho muito fofinho. Falei pra vocês que tem muita ilustração aleatória, gente. Aleatória sim, de personagens aleatórios, né? Olha, essa daqui é uma prova. Que dá visibilidade pra outros animaizinhos. E outros personagens, né? Ó, o galinho e o porquinho da Moana. Esse aqui eu não lembro muito bem de onde que ele é. Ele parece o da Aurora, mas não é da Aurora. Que eu sei que não é. Esse daqui é do Aristogatas também, do filme da Marie. Gente, se vocês não assistiram esse filme, vocês precisam assistir. Ele é extremamente divertido. E muito fofinho. Olha esse aqui, cheio de carangueirinho. Mais uma página pra gente desenhar. Família e amigos. Bernardo e Bianca, esse filme é muito bonito. É melancólica, essa animação. A fotografia dela, tudo é bem melancólica, mas é muito bonita. Up, Altas Aventuras, Pixar maravilhoso. E aqui o primeiro ódio que eu topei nesse livro, gente. É a mesma ilustração do Mickey, que tem aqui. Vou mostrar pra vocês. Olhem aqui, gente. A minha tá toda colorida. O fundo eu fiz com aquarela, do jeito que eu ensinei vocês fazerem. Vou deixar o card passando aqui em cima, se vocês não viram. É a mesma ilustração. Só não tem o ponto. E assim. Foi isso que eu não gostei desse livro. Até cheguei a comentar com algumas amigas. Que sem o Mickey não teria Disney. Não teria nada. A Chete não estaria lucrando todo esse dinheiro. Ninguém teria tantos trabalhos. Ninguém teria nada sem o Mickey. Nem o Walt. Nem o Walt Disney teria nada sem o Mickey. Foi a partir do Mickey que tudo isso nasceu. Então, eu acho que o Mickey deveria tanto aparecer mais, como ser uma ilustração diferente, né, gente? Pelo amor de Deus. O Mickey é o Mickey. Tem, sei lá, 380 zilhões de ilustrações possíveis de fazer com o Mickey. Ai, repete. Fiquei chateada? Fiquei. O que eu gostei é que é maior, né? Tem essa moldura que eu adorei. Mas eu não gostei muito, não. Eu fiquei chateada. Com a boa fã de Disney que sou. Porque não, gente. Eu não faço isso aqui só por foguinho, não. Eu sou realmente apaixonada por Disney. Fã de corpo e alma. Então, eu realmente acho que eles deveriam ter feito mais pelo Mickey. Mas vamos continuar. Lindo esse filme também. É muito lindo. Agora eu lembrei da Corujinha, gente. Que eu falei que era da Bela Dormecida. É do filme A Espada Era Lei. Top demais esse filme. Essa ilustração eu amei, amei, amei. Inclusive, tá em votação lá no Instagram. Pra escolher pra gente começar as lives por lá. Tá bom? Se você não me acompanha lá ainda, já me segue. Que a gente vai ter uma semana de live por lá, exclusiva. Com uma ilustração desse livro. E essa daqui tá em votação. Não vai impactar em nada as lives daqui, tá bom? Mas vamos ter nos dois lugares. Aqui, Monstros S.A. que a gente adora. Hércules. Pinóquio, gente. Olha esse Pinóquio. Pelo amor de Deus, né? Esse daqui, o Remy. Do Ratatouille. Eu amo esse filme. Ai, esses dias eu tava assistindo e chorando. Atlantis, o bom dinossauro. Da Pixar. Divertidamente também da Pixar. Lindo esse filme. Nossa. Primeira vez que eu assisti, eu não liguei muito. Mas depois eu fiquei apaixonada. Nossa, lindo. O Pato Donald e a Margarida. Mogli. Os nossos três ETzinhos lindos do Toy Story. Doida pra colorir essa ilustração. Olha, gente, do Pooh. Ai, que fofo. Quem assistiu o Pooh quando era criança e eu assistia no SBT e adorava. Vanellope do Detona Ralph. Não é uma animação que eu gosto muito, confesso. Mas eu gosto muito do desenho, sim, né? Do... Da imagem, sim. Eu não gosto do filme de animação. Amo. Muito fofo esse Dumbo, gente. Ai. Vou até passar um pouco mais rápido, porque senão eu vou chorar de novo. Aqui, gente, o outro do Detona Ralph. E aqui vocês conseguem ver uma coisa? Eu vou cobrir aqui pra vocês verem, ó. Estão vendo isso aqui? Isso aqui chama Hayden Mickey. Que é um Mickey escondido. Em algum lugar, assim, escondido a olhos vistos, sabe? Muito top. Esse daqui eu acho muito legal, mas eu não lembro o nome dessa animação, gente. Também tem desenhos lindos, mas eu não lembro o nome da animação. Esse aqui, pelo amor de Deus, né? Toy Story. Muito Toy Story. E aqui, praticamente, outro Hayden Mickey. Vocês conseguem ver? Se afastar essas bolinhas aqui, virar outro Mickey. Lilo Stitch, que a gente adora. Ele com a namoradinha. Ai, gente, vai ficar tão lindo esse colorido. Ai, amei. Ai, gente, esse aqui, dois irmãos. Muito top essa animação. Esse aqui eu conheço como Baymax, mas não é esse o nome do filme. É outro nome, mas é muito top. Minha irmã que fez eu assistir, vou rir de chorar. Os Incríveis. Hércules. A Maggie. E o... E o bodezinho deles. O Phil. Muito divertido, ele é muito bravo. As Irmãs Dariel, gente. Olha que legal. Deixa eu ver se eu tiro um pouco da iluminação. Pra vocês verem melhor. As Irmãs Dariel. Olha. Elas são lindas, né? Eu lembro o nome de alguma só. A Qua, a Tatina, a Lana. E eu acho que a dela. Vou voltar vocês. Ai. A câmera tá longe, né? Porque o livro é muito grande. Olha, gente. A família do personagem, eu acho que é Miguel de Coco. Os pais da Tiana. Tão lindos. Esse daqui eu adorei. Olha que lindo. Gente, que possibilidade colorido. Os gêmeos. Tweedledee e Tweedledon. Do clássico da Alice. No Pais dos Maravilhas. Esse clássico foi super reverenciado aqui. Eu gostei muito. Esse daqui é um dos vikings da nossa Rapunzel. Que canta, né? Com ela. Que tem sim, sonho sim. Amei. Mais uma vez a nossa folha. E começamos com os vilões. Vilão de Aristogatas. A nossa Cruella. Cercada de cachorrinhos. Ela foi repetida. Foi. Mas os cachorrinhos atrás, gente. Aí ganha meu coração, né? Aí eu não vou reclamar. Olha esse Jafar. Fala sério. O Jafar, a Ladinho, Sultão. A Jasmine e o Gênio, gente. Que que é isso? Que vitral é esse, hein? A Isma. Não consigo falar o nome dela sem fazer isso. Esse daqui é outro que eu adoro. Mas eu não lembro bem da onde que é essa... Essas ilustrações. Qual animação. Eu não lembro o nome. Olha esse Scar. Top, né? O Scar tá em votação também. Esse daqui dos Três Porquinhos. É uma animação bem esquecida. Mas, gente. É extremamente divertido. É muito legal. Os vilões do Mogli. Que eu lembro... Eu lembro pouco o nome. Eu não assisti tantas vezes o Mogli, assim. Pra lembrar o nome deles. Mas... Maravilhoso, né? Esse aqui eu não concordo muito que ele seja um vilão, não. Não sei. Acho que ele tava... Ele não gosta dos humanos. Porque os humanos destroem a floresta, né? Se alguém chegar na sua casa e destrói sua casa, você também vai querer matar, então. Não sei. Eu tô aqui falando que ele é um vilão, vai. Esses aqui são os diabinhos da Malévola. O Caçador. Que eu também acho que não devia estar aqui. Porque o Caçador da Branca de Neve não matou ela. Não sei se ele devia estar aqui. Coitado. O Capitão Bafo. Eu conheço como Capitão Bafo dos Três Mosqueteiros. Ele é muito ruimzinho, né? Esse aqui tá certo. Tá aqui. O Red Cliff da Pocahontas. E o cachorrinho dele. E aqui, finalmente, o que eu mais amo, né? As princesas. E, gente, olha essa Cinderela. Olha essa Branca de Neve. A Femaria. Coração chega a tremer. Olha essa Branca de Neve, ó. Olha essa Bela e a Fera, gente. Também tá em votação pra gente colorir juntos. E eu tô torcendo pra essa aqui. Tô torcendo pra essa. Aqui, mais uma ilustração que se repetiu. Eu colori. Inclusive, tem vídeo e tudo lá no Insta. que eu preciso trazer pra cá, né, gente? Tem muito colorido lá no Insta. Preciso trazer pra vocês. Olhem aqui, gente. É a mesmíssima Cinderela. Só que aqui num outro tipo de corte, né? E, assim, perdoei. Perdoei por causa do Tatá e do Jack Jack. Olhei eles aqui embaixo. Que fofinhos. Que fofinhos. Eu adorei eles aqui embaixo, gente. E aqui, a Malévola com a Aurora. Eu falei na live e a impressão não mudou. Pra mim, ela tá aqui... Essa Malévola é a Malévola do live action, não da animação. Porque aqui ela parece mãe da Aurora. Parece que ela tá cuidando da Aurora. Pra mim vai ser isso sempre. Assim. Essa ilustração, né? Eu amei muito. Ariel, linguado Sebastião. Gente, olha essa moldura. Ai, eu adorei. Olha essa Mulan com o Chu. Ai, eu adorei demais. A nossa Rapunzel. Ai, ela tá linda aqui segurando a frigideira. Ela, o Flynn. E o nosso Pascal. Pocahontas, maravilhosa, heroína. Moana, também heroína maravilhosa. Adorei. Olha o Maui, gente. Um monte de Mauis. Essa ilustração da Mérida, eu tô assim... Apaixonada. Perfeita, né? Perfeita, sem defeitos. Anastasia Drizella. Com essa cara. E a mesma... Ai, meu Deus. Aqui eu fiquei brava. A mesma Cinderela. Gente, põe uma Cinderela com roupa de farrapo aqui. Mas tá bom, né? Aquela que quer mandar no ilustrador. Não é isso. Mas é que já tem a terceira vez no vitral, né? Não repete tanto assim. Mas tá bom. E aqui o fim. Com o kit de Papeterri. Veio... Vieram oito mini postais, né? Ó. Aqui atrás ele é de linhazinhos. Tá vendo? A gente pode recortar. Pode assim, né? Eu não vou. Um monte de gente na Bahia falou que não vai também, né? Mas se você quiser cortar, é todo seu. Você corta e dê de presente. Aqui são mini postcards, né? Cartões postais. Ou seriam meio que papéis de carta. Eu considero como papéis de carta. Que você colore, corta e cola em outro lugar. Dá pra alguém. É muito fofo. E são mini ilustrações. São mini vitrais. Versões minis da que a gente tem aqui dentro do livro. E acabou. Aqui a nossa contracapa. Vitor 2. Sem coloriagens. Do Jean-Luc. E aqui fala que é inspirado, né? Em grandes... Em grandes... Em grandes personalidades da Disney. E o Vitral traz cenas dos nossos personagens favoritos. De Branca de Neve a Venélope. Passando pelo Mogli. Russell Street. Encontrando com a Cruella. O Olaf. Que a gente tem de tudo em todas as páginas. Pra gente colorir. Tô apaixonada. Apaixonada é pouco, gente. Lindo demais. Fala sério. E, gente. Com essa imagem aqui. Do amor. Vou colocar aqui na ordem. Do amor e da ostentação. E aí encerro esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um gostei pra mim. Isso ajuda demais o trabalho aqui no YouTube. Isso mostra pro YouTube. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é bom. É relevante. Então, clica aqui. Curte. E envia esse vídeo aí pra mais pessoas. Compartilha ele. Pra que mais pessoas possam vir. Mais pessoas possam ficar aqui com a gente. Com certeza. Com certeza teremos vídeo colorindo esse bonitão. Tá bom? Prometo isso. Que teremos esse vídeo. E... É isso. Eu vou deixar no card o review desse daqui. Tá bom? Deixei em um dos cards passando. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo também. Pra que vocês possam ver quando ele chegou. O vídeo já antigo. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Que foi eu que trouxe isso aqui há muito tempo. Tá registrado. Deu as provas. E... Assim... Eu amo tudo que ele me proporcionou. Tudo que ele me trouxe. E traz até hoje. Obrigada, meu exército Disney, por estar comigo. Vamos aumentar esse exército Disney. Traz mais gente pra cá. Manda esse vídeo aí pras suas amigas. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Todo mundo vai comprar junto. Vai todo mundo gastar um dinheirinho aí. Mas vai valer muito a pena. Lembrando que quem trouxe pra mim foi a maravilhosa, divertidamente colorida. A Kaline. Chama ela que o atendimento dela é incrível. Ela é muito gente boa. Muito amável. Chamem ela que o preço dela tá incrível. Com frete incluso. Cara. Embatível, né? Chama ela que eu tenho certeza que ela vai atender você com muito amor e carinho. O link do perfil dela tá aqui embaixo. O arroba também. Lá no Instagram. E eu acho que é isso. Agora eu me despeço. Um super, hiper, mega beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.